Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Não faz um mês ainda que eu gravei vídeo de recebidos pra vocês, e eu acho que não, gente. Porque ainda não acumula tantos produtinhos de recebidos pra mostrar pra vocês. Mas como eu tô indo para o Brasil depois de amanhã, eu resolvi gravar pra vocês o meu vídeo de recebidos importados, o que tem de novidade aqui na gringa, gente, antes de eu ir, mesmo não sendo assim uma quantidade tão grande de produtos, justamente pra não acumular. Porque quando eu vou pro Brasil, vocês já sabem como é que eu volto, né? Eu vou com uma mala e volto com cinco. Então quando eu voltar, vou ter bastante produtinhos nacionais aqui pra mostrar pra vocês. Então eu resolvi gravar antes de ir um vídeo com as novidades importadas que chegaram por aqui antes de eu viajar. E eu vou começar com essa daqui, gente, porque essa daqui é novidade pra mim. Eu nunca tinha recebido nenhuma caixa da BoxyCharm, tá? É a primeira vez que eu recebo uma caixa da BoxyCharm. E isso aqui não é uma marca, quer dizer, é ou não é. Isso aqui é uma empresa que trabalha com caixas de assinaturas, que você paga por mês e você recebe produtos aleatórios. Mas na minha opinião, de todas as caixas de assinaturas que eu já vi, essa daqui é uma das melhores. Essa aí é uma que eu recebi uma vez com produtinhos coreanos de pele, que eu falei em algum dos meus vídeos aí passados. Essa daqui você paga por mês 25 dólares, então se você mora aqui nos Estados Unidos ou trabalha com redirecionamento, eu acho que vale muito a pena, porque 25 dólares por mês você recebe 125 dólares de produtos aqui dentro, ou até mais, porque eu meio que dei uma somadinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Eles mandam aqui, tipo, um cartãozinho falando do preço e sobre os produtos que vieram, no caso, esse mês. Essa daqui é a BoxyCharm de março. Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é da marca Farmacy, que isso daqui é um demaquilante, gente. Aquele demaquilante gelzinho, ó, tá vendo? Olha que bacana. Ele vem até com a colherinha aqui, sabe? Pra você tirar o produto, ó. Ai, tem cheiro de cereja. Tem cheirinho de cereja, gente. Olha só. Aí você pega aqui com a colherzinha, e essa colherzinha assim, quando você espalha no rosto o produto, ele vai meio... Ele vai meio não, ele vai derretendo completamente a sua maquiagem. Eu já experimentei um produto desse. Eu achei, assim, tipo, muito mara e amei. Aí eu vou falar o precinho deles aqui, só pra vocês terem uma ideia. Só esse demaquilante aqui, maravilhoso, com cheiro de cereja, que eu não sei se eu falei o nome dele, que é Very Cherry Clean, custa 44 dólares. Só ele, tá? 44 dólares. Aí tem um outro produto de olhos aqui, que também é o mais caro, coisa que eu acho bem carente no Brasil, que é da marca Moorade. Ele é um creme pra área dos olhos, que eu tô sempre falando sobre isso aqui com vocês. Eu ainda não li o que ele faz, tá? Mas ele tá dizendo que ele tem ácido alurônico, que é antidade, gente. Tem ácido alurônico, extrato de algas, hidratante, ajuda a reduzir a aparência das linhas finas. E ele é ótimo pra peles sensíveis. O preço cheio dele é 70 dólares, que tá marcado aqui. 70. E esse aqui eu já vou deixar aqui, porque os meus creminhos de olhos acabaram, e eu já vou usar, porque não tá falando nada que você não pode usar ele durante o dia, né? Então eu já vou usar pra testar. Além de tudo, ele é hidratante. Aí ele é coreano, gente. É coreano também, porque a caixinha aqui vem escrito todo em coreano. Mara! Já vou deixar fora da caixinha aqui também. Outra coisa que veio, gente, foi essa esponjinha aqui. Essa daqui é a mais baratinha, que veio na caixinha, que chama Esponjelly, que é um Bore Wash Infused Buffer. Deixa eu ver o que é buffer. Pelo que eu li aqui, gente, ó, ela é bem durinha quando a gente mexe nela aqui, só que quando a gente molha, ela vai ficar cheiona com o produto dentro, e diz que ela é ótima pra fazer massagem, é o que tá escrito aqui, e ótima pra esfoliar também, que tem uma textura macia. E eles garantem aqui, você pode usar no mínimo 14 vezes. Você pode usar 14 vezes ou mais ela. Ela custa 16 dólares aqui também. Aí veio também um gloss da Becca. O gloss da Becca, gente, 22 dólares. Esse gloss aqui é o Rose Gold. Olha que lindo a embalagem. E eu vou... Já dá pra experimentar ele agora, ó. Que eu tô com um pouquinho. Hum, é aquele que encha a boca, gente. É aquele que tem mentol e encha a boca. Hum, já vou ficar com ele aqui, depois a gente vai ver já se vai inchar. E veio... Era pra ter vindo aqui, tá dizendo que veio um delineador da KVD, né? Que é a antiga Cat Bondi. Só que esse não veio na caixinha. Eu até mandei um e-mail pra eles perguntando, tá? Se não veio por engano, se o nome tá aqui por engano. Mas, enfim. Aí veio aqui por último, gente, essa paletinha que eu até mostrei pra vocês nos stories. Que coisa mais linda essa paleta. Essa daqui é da própria Box Charm. Por isso que eu falei pra vocês que eu não sabia se ela era uma marca ou se era só uma empresa de caixa de assinatura. Mas que coisa mais linda. 39 dólares o preço dela. Mas olha essa paleta aqui, gente. O vídeo nunca vai fazer justiça. Isso aqui, ó, é meio que... É glitterzinho. Meu Deus, é muito brilho. E uma coisa bem, bem, bem fininha. Olha isso aqui, gente. Só pra vocês terem uma noção. Olha essa aqui, que coisa mais linda. Tô apaixonada, gente. Eu espero muito, 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 muito que na câmera esteja dando pra ver. Eu peguei as cores mais com brilhinho pra mostrar pra vocês. Mas dá pra perceber que toda a paleta... Deixa eu pegar com a outra mão. Toda a paleta é bem pigmentada. Porque eu só tô tocando aqui... Olha esse dourado, ó. E olha como é que tá saindo isso. Gente, sério. Eu tô muito chocada. Deixa eu aproveitar esse aqui e passar um pouquinho aqui, ó, no meu olho. É lindo! Nossa, sério mesmo. Tô apaixonada. Eu tô indo pro Brasil. Acho que a única paleta que eu vou levar vai ser essa. Porque ela tá muito, muito, muito linda. Linda. Eu amei. Tá? Então, essa daqui foi a primeira caixinha de assinatura que eu recebi da Box Charm. Tô muito feliz. Thank you so much, Box Charm. I love it. E assim, gente, se a gente for somar, pelos meus cálculos aqui, porque todos os produtos são tamanho cheio, tamanho full size, não é tamanho travel size, tem mais de 200 dólares aqui. Tem mais de 200, mas eles falaram pra mim que são no mínimo 125 dólares de produto dentro da caixa e o valor mensal é de 25 dólares. Isso que eu tô chocada, gente. Thank you, mais uma vez. Deixa eu mostrar pra vocês agora, gente, os recebidinhos aqui da Octoly, tá? Da Octoly. Eu tenho um pouquinho pra mostrar, porque como eu falei, não completou um mês, mas eu recebi aqui um serum de ácido hialurônico da Iope. Nossa, que embalagem mais chique, gente. Eu sou a louca de cuidados com a pele, vocês sabem, né? Nossa, tem tipo umas bolinhas aqui transparentes e ele promete hidratação, ó. Ele é todo em gelzinho, acho que dá pra perceber, né? São as cápsulas de ácido hialurônico, gente, que tá infundida aqui mesmo. Uau, é a base de água. Nunca usei assim, vou usar. Então, é ácido hialurônico puro que tem aqui dentro em gel, em cápsulas, e o resto é tipo meio água em gel. Então, é um produto de antidade, ácido hialurônico é vida. Olha que geladinho, que gostoso! E eu já vou usar. Thank you so much. E open. Uau, uau. I'm very excited for to try these products. I love it. Thank you. E fora isso, gente, eu recebi aqui alguns produtinhos, todos da Avon, tá? Eu gosto de mostrar os produtos da Avon daqui pra vocês, porque aí vocês já vão me dizendo se lançaram ou não lançaram aí no Brasil. Eu já tirei aqui da caixinha pra facilitar, mas esse daqui é um primer letente, que eles chamam aqui, da Avon. Que esse primer é aquele que eu falei pra vocês esses dias na aula do curso de maquiagem, que é o que tem brilhinho, sabe? Ele é branquinho assim, só que ele é branquinho, hidratante e com brilho. Tinha dois, tinha um meio dourado lá. Esse daqui já é o fundo assim, ó, mais holográfico, tá vendo? Então, esse aqui você aplica antes de aplicar a base pra base poder ficar com o acabamento mais luminoso. Então, achei bem bonito esse aqui da Avon. Vou testar pra poder contar pra vocês. E é uma novidade aqui da Avon dos Estados Unidos. Outra novidade, ah, esse aqui eu não vou poder testar, gente. Ai, que pena. É o Ink Last Cushion, que é a base cushion da Avon. Mas eu não vou poder testar, porque infelizmente essa cor, que é a 40N, ela ficou escura pra mim, ó. É aquela base que a gente coloca a esponjinha aqui pra usar. E acreditem, gente, eu nunca testei base cushion na vida. Não que eu me lembre, tá? Não que eu me lembre. Então, eu não vou poder dizer pra vocês como é que ela funciona, ó. Porque, como vocês podem ver, ela fica escura pra mim. Mas ela é bem fininha. E eu tô mega afim de procurar ela no meu tom mesmo, pra eu poder testar, tá? Vou ver se eu acho no site da Avon. Se eu achar, eu volto aqui pra fazer resenha pra vocês. Então, esse daqui foi um dos produtinhos da Avon que veio, né? O segundo. Aí, veio também esse produto aqui, gente, que eles chamam de... Eles chamam de Lip Tint. Mas, aqui atrás, eles veem escrito assim, ó. É da mesma linha, Ink, Serum Lip Tint. Ele tem uma textura... Eu vou ter que tirar, tá, gente? Esse que eu apliquei antes. Ele tem uma textura que eu já apliquei aqui na minha mão, meio que de gloss. Então, não é uma textura de Lip Tint. É uma textura de gloss, não, mas é mais fininho que o gloss. É como se fosse a textura de Lip Oil, sabe? Tipo Lip Oil. Não chega a ser um gloss, não, sabe? Só que uma corzinha mais fraquinha. Só que eu acredito que ele tem essa textura diferente do Lip Tint, pelo fato dele ser Serum. Porque o Serum, ele tem tratamento, né? Então, essa corzinha que veio pra mim é a cor Coral, que fica assim na minha boca. A embalagem eu achei chiquérrima também. Super chique. Eu olhei assim e falei, nossa, eu fiquei sem Avon mesmo, gente. Porque a embalagem realmente tá bem caprichada, tá? E o último produtinho foi esse daqui, ó, da Avon também. Que essa daqui é a Sombra Líquida, que também me impressionou bastante. A Glimmer Shadow. Essa cor que veio pra mim, será que eu vou enxergar? É que eu já tirei tudo da caixinha pra facilitar. Mas é a Peach. Foi a cor Peach que veio pra mim. E, gente, ela tem bastante glitterzinho, sim. Talvez não dê pra ver aqui por causa da luz. Olha só. Que linda, ó. Bem linda, né? Bem linda. Também vou testar e vou contar depois tudo pra vocês, tá bom? Então, esses daqui foram os recebidinhos da Octoly desse mês. E eu sempre tenho que agradecer eles em inglês e falar que eu recebi deles gratuitamente, gente. E que eles não interferem em nada na nossa opinião. Vou fazer isso agora. I received these products complimentary from Octoly. Avon and Yope. Our opinions are 100% my own. Thank you so much, Avon and Yope, for sending me these products. I love it. Então, foi isso, gente. Esses foram os da Octoly. Agora, eu vou mostrar pra vocês os que eu recebi da Colourpop. Foram duas caixinhas da Colourpop, na verdade, que eu recebi, tá? Só que eu peguei os produtinhos das duas e coloquei na mesma caixa. Mas, assim, a primeira caixa que eles me mandaram... Ai, que graça isso, gente. As caixas da Colourpop não tem pra ninguém. Elas são muito fofas. Na primeira caixa veio essa coleção aqui, ó. Que são os glosses. Nossa, o gloss voltou com tudo, né, gente? Vocês perceberam, né? Voltou que voltou com tudo. Essa daqui é a linha Luxi Gloss da Colourpop. E tem, acho que, oito tons. Eu não vou fazer o swatch de todas as cores aqui, mas eu vou fazer aqui de duas, das cores que eu mais gosto de três, vai. Pra vocês verem. Algumas são completamente mate e a outra já tem brilhinho, tá, gente? Essa aqui que eu peguei por... Ai, eles são bem transparentezinhos, gente. Quase que não dá pra ver a cor, ó. Tá vendo? Esse aqui já tem brilhinho e a cor Contrull. Esse daqui que eu acho que foi o que eu achei mais lindo é a Tide Up. Ele já é aquele rosinha mais chá. Esse primeiro que eu apliquei, ele... Ai, esse aqui não é tão transparente, não, ó. Primeiro que eu apliquei, ele tem um fundinho, assim, mais coral. Esse segundo aqui, que é o Tide Up, tem um fundinho mais rosa chá. E esse último aqui, que é um rosinha bem clarinho, bem perseguzinho, ó. Também já é mais transparentezinho. E tem uns aqui que são mate, gente, que eu acho que são menos transparentes. Mas são os lançamentos aqui da Colourpop, tá? Que veio na primeira caixa. A embalagem tá linda. E a segunda, que é justamente essa que eu mostrei pra vocês, veio as outras novidades da Colourpop que eu fiquei enlouquecida, gente. Enlouquecida. Que são as esponjinhas novas que a Colourpop lançou. Eu não sei... Eu acho que foram só essas, né? Tem cinco tipos aqui. Tem essa primeira aqui, que é a Velvet. A Velvet é aquela de veludo, que eu até já fiz resenha de uma pra vocês, que eu esqueci da marca. Juno? Juno? Acho que é Juno, né? Que é azulzinho, que a Macrylan fez uma bem parecida. Essa daqui parece um pouquinho mais macia, mas é a mesma textura, assim, do aveludado. A segunda é a Detail, que, gente, essa daqui eu não vejo diferença dela com a da Beauty Blender. De tão macia que ela é. E a pontinha dela é bem fininha. Eles falam que... O nome dela, inclusive, é Details, porque alcança aqui os detalhezinhos, tá? Da maquiagem. Então, veio ela... E eu já tinha experimentado? Tava por aqui, mas agora eu não tô vendo. Mas quando a Colourpop me enviou os corretivos dela, veio com uma esponjinha que eu já tinha achado super macia. Aí tem a Hall Glass, que é essa daqui um pouquinho mais encorpada, com esse formatinho, que já é a mesma textura das outras, só a de veludo, que é diferente, tá? Só que ela tem esse formato aqui, que é mais pra você dar o acabamento, que é mais pra você dar o acabamento aqui, fazer contorno, iluminação, que é maravilhosa. Aí essa verdinha aqui, gente, ela já tem aquele corte aqui, ó, que dá pra fazer aplicação de produto, que eu amo esse cortezinho, porque aí fica bem mais fácil, inclusive, de aplicar e esfumar, por exemplo, o corretivo aqui. As corzinhas dela tão fofas, né, gente? Todas pastéis. E essa última aqui, que é a mais diferentona de todas, é a de silicone. Só que a de silicone, o silicone mesmo, ela não é uma esponja de silicone, o silicone dela fica só aqui no meio, tá? Que ela também serve pra aplicar o produto, e tipo assim, diz que a intenção dela ser assim, é da esponja não sugar muito produto, que eu já até falei com isso, sobre isso com vocês no nosso curso de maquiagem, que aí o silicone impede ela de sugar. Então eu tô louca pra experimentar, Thank you so much, Colourpop. I am very excited for to try this. Uau! Tô muito ansiosa pra testar, pra experimentar, gente. E vou fazer isso junto com vocês aqui no canal, tá? Aí tem mais um recebidinho aqui da Pixie Beauty. Olha só que fofo isso, gente. Recebi esses produtinhos aqui, que é uma linha completa de cuidados com a pele. Tô mostrando aqui na embalagem como é que veio, mas eu vou tirar agora todos da caixinha. Mas tem seis passos aqui, tá? Deixa eu tirar tudo aqui. Ó, tirei tudo da caixinha aqui, gente, ó. Esse daqui é o removedor de maquiagem. Todos eles vão ser meio leitosos, assim, porque o nome da linha é Milk, tá? Por exemplo, tônico, milk, hidratante, milk, tudo milk. Então ele é assim, aí ele tem aqui o trocinho em cima pra você apertar e remover a maquiagem. Acho que eu já vou testar hoje. Aí depois vem o limpador, que eu acredito, tenho quase certeza que é tipo um sabonete pra você lavar o rosto. Aí vem o esfoliante também. Aí tem, depois do esfoliante, aí vem o tônico, que eles também mandaram, que é o passo quatro. Aí o passo cinco é o sérum, que tá aqui na caixinha ainda, ó. Vou tirar agora. Aqui, ó, com conta gotinha, tudo separadinho pra gente usar. E depois do sérum, a loção hidratante. Então veio a linha completa de cuidados com a pele. A Pixi arrasa nisso, gente. Eu não tenho palavras, porque eles são demais. Eu amo os produtos deles, de verdade. Tem so much Pixi. E além disso, assim, sabe? De cuidados com a pele, com essa categoria, assim, esses são os mais baratos, são os preços mais acessíveis que eu vi já no mercado, tá? E aí tem mais uma caixinha aqui, que essa aqui eu recebi da Urban Decay. Gente, essa aqui eu fiquei até meio confusa quando eu recebi da Urban Decay, porque lembra que eles me mandaram a coleção Stay Naked pra mim? Que eu mostrei nos últimos vídeos, e a base ficou clara demais pra mim? Daí eles foram me mandar uma mais escura, que eu não me lembro se eu mostrei a mais escura pra vocês quando chegou. A única coisa que eu sei é que eu fiz resenha dela lá nos stories do Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, me segue, porque direto eu divido as resenhas daqui do canal e do Instagram também. Aí eles me mandaram a base, e agora eles me mandaram o pó da mesma cor, tá? Eu acho que eu já tinha o pó que eles me mandaram, só que foi na cor 40, e agora eles me mandaram o pó na mesma cor da base. Então eu acho... Ai, achei muito fofo isso que eles fizeram, gente, porque eu só pedi a base, aí eles mandaram a base, depois eles mandaram o pó também. Nossa! Urban Decay, you are the best. Thank you so much. Eles são os melhores, gente, eles são demais. Então esses daqui foram os produtinhos que eu recebi, mas eu tenho uns presentinhos e tenho umas comprinhas aqui pra mostrar pra vocês. Fazia tempo que eu não fazia comprinha de maquiagem, viu, gente? Fazia tempo. Como não é muita coisa, eu não vou fazer um vídeo mostrando só as comprinhas, eu vou incluir tudo nesse, tá? Os presentinhos que eu ganhei, eu também já tirei da caixinha, porque na verdade isso daqui era pra Gela, comprou pra ela, Jessica Make, Miguel Love You. Ela comprou pra ela, então eu tô indo pro Brasil, tô levando umas coisinhas pra ela, isso aqui é junto. Só que ela mandou uma mensagem ontem pra mim, falando, amiga, eu ganhei! Ela acabou ganhando da Rosalina Machop, e falou pra eu ficar com esses pra mim. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava louca pra experimentar esses produtinhos aqui da caixa. Ela vive falando desses produtos no canal dela, falou pra mim também, que é maravilhoso, que eu tinha que experimentar. Deixa eu remover um filminho que tem aqui. Deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Ah, esse daqui é tipo um blush, em caixa, ó. Deve vir um pincel aqui, quer ver? Certeza lá. Tem tipo uma molinha. Ai, vou fazer o primeiro carimbo aqui, junto com vocês, gente, ó. Você aperta aqui, eu acho, aí, ó. Vem produto aqui, você tufe na bochecha, e aí você vai espalhando. E esse ano, eu falei pra vocês que a tendência master, né, é blush em creme, assim, e a Jé falou bem horrores desses produtos, e eu vou experimentar. Obrigada, amiga! Eu fiquei emocionada, sem contar o formato de coraçãozinho. Mas eu experimento, inclusive, aqui junto com vocês, nesses vídeos que eu faço de... testando produtos novos, tá? Esse aqui eu creio que seja o quê? Um batom? Eu nem cheguei a abrir, tá vendo? É, é um... Tipo, um batom ou gloss? É... É um batom. É um batom. Tô emocionada, gente. Veio isso. Esse batom aqui é o chifon, que veio. Esse blush aqui é o... 02 Salsy. Aí veio aqui um iluminador, era um kitzinho, mas eu joguei a caixinha fora pra poder colocar na mala, gente, porque eu não consigo levar com a caixinha. Esse daqui é o 01 Toy Alien, é um iluminador. Esse aqui eu cheguei a abrir, mas não coloquei o dedo. Tô até com a proteçãozinha, porque não era meu, né? Mas agora que é, eu posso meter o dedo aqui pra mostrar pra vocês. Olha esse iluminador, velho. Gente do céu. Ele é pititico assim, sabe? Mas, olha, dá pra vocês verem o brilho. Chocada, amiga. Eu vou testar aqui, tá? Juntos com as minhas meninas. Obrigada mesmo. Só que o que mais me chamou a atenção de tudo isso aqui foi essas sombrinhas aqui que a Jé falou muito bem delas. Isso aqui é tipo um quartetinho de sombra nesse formato aqui, gente. Acho que eu até vou levar pro Brasil comigo isso aqui. Ela falou que ela nunca tinha visto tanto brilho em sombra assim, tipo prensada, sabe? Esse aqui também é o quarteto 02 Orge Blomson o nome dele. E ela tem razão, ó. Olha que brilho. Que brilho é esse? Essa aqui é a primeira. Ah, não. São três, viu, gente? Não são duas, não. Não são quatro, não. Vem três. Aí tem uma mais douradinha aqui. Que é essa aqui, ó. Ai, é tipo rose gold. Uau! Olha esse brilho, gente. E a terceira, será que é mate? Não. As três são com brilho. Muito lindo esse brilho. Ela falou que nunca viu coisa igual. E realmente, amiga, você tem razão. Tô emocionada porque você me deu esses presentinhos. Obrigada mesmo. Feliz de coração. Então esses daqui eu já vou experimentar o quanto antes. Vou experimentar a tijela no Brasil, gente. E conto pra vocês. E aí eu andei comprando algumas coisinhas. Eu resenhei também esses dias uma base da L'Oreal. Será que vai caber isso, gente? Uma base da L'Oreal. Deixa eu pegar ela. Essa aqui, ó. Que inclusive eu falei pra vocês que é a True Matte. Que inclusive eu falei pra vocês que ela é muito parecida com a Estúdio Fix da MAC. Eu gravei lá nos stores do Instagram, gente. Então me segue lá no Instagram. E aí eu comprei, ó. Esse aqui eu comprei no Amazon. Pump. Diz que cabe até no da Estúdio Fix, na Estelalder. O pacotinho com quatro. Acho que eu paguei seis dólares. E vieram quatro pumps. Porque vão combinar que os pumps da MAC são um absurdo de cara, ó. Serviu aqui direitinho meu pump. Agora minha base tem pump. Então eu comprei esse aqui no site da Amazon. Eu comprei duas bases novas. Tem necessidade, gente? Não, não tem necessidade. Mas eu comprei por quê? Eu já tirei da caixinha, ó. As caixinhas estão aqui. Porque tava na Marshalls por menos da metade do preço. Paguei 10 dólares numa base da Becca. Essa base aqui é a Ultimate Coverage. Eu acho que eu até tenho essa base, gente. 24 horas. Só que infelizmente essa aqui ficou clara pra mim. Eu vou conseguir usar ela como? Como corretivo, gente. Porque esse aqui é o reboco da vida real, ó. Tá vendo? Ela é bem clarinha e bem amareladinha, gente. E a cobertura dela é tipo cobertura de corretivo. Então eu vou usar ela como corretivo. Pra fazer misturinha, alguma base mais escura, assim. A gente chega lá. Entendeu? Pra clarear alguma base. Então essa aqui não deu pra mim, mas foi 10 dólares, gente. 10 dólares. E aí eu peguei essa aqui da Nars. A da Nars foi um pouco mais cara. Foi 14,99. Essa daqui é a Alde Luminous. É wayless. Então ela é uma cobertura baixa. Essa cor aqui é a médio 2. A da Becca que eu peguei foi a Buff da Becca. Essa aqui é a médio 2. Essa daqui já é pra dar. Eu ainda não usei, mas eu percebo que ela tem uma textura, assim, bem aquosa, sabe? Que é aquela bem fluida, ó. Bem fluida mesmo, ó. A gente vai... O negócio vai até escorrendo. É tipo aquela mais aguinha mesmo. Mas essa cor eu acho que já vai dar pra mim também. Tranquilo. Ó, mas ela é bem transparentezinha. Então tava em promoção lá na Marshalls e eu peguei. Eu mostrei nos stories também no dia que eu peguei. E eu peguei também, ó, esse pó aqui. Que é o pó da linha Dewill da Too Faced, tá? Quem viu já aquela base maravilhosa dela. Ela tem uma linha Dewill. E essa daqui é o pó. Eu usei, inclusive, na maquiagem de hoje. Esse daqui é o translúcido dele. São três tons, tá? Esse daqui é o Radiant Pure. Que é o mais clarinho. Que ele tem até uma tampinha com uma peneirinha aqui, ó. Voa, pó. Então ele é bem clarinhozinho. Ele tem uma leve, um leve acabamento holográfico. Mas uma coisa assim quase que imperceptível, gente. Só faz a pele ficar assim, tipo, um pouco mais iluminada. Que é isso que vocês estão vendo aqui no meu rosto. Então esses daqui foram os que eu comprei. Tô olhando em volta pra ver se tem mais alguma coisa que eu tenha comprado e não esteja lembrando. Mas por hora é só isso, gente. Mas quando eu voltar do Brasil, com sorteio, a gente vai gravar mais um vídeo de recebido. Cheio de novidades que eu vou trazer de lá também pra vocês, gente. Então me acompanha nos stories do Instagram. Vou deixar o link do Instagram, todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Gente, deixa seu joinha aqui no vídeo que é muito importante pra mim. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tô postando aula do curso de maquiagem todas as sextas-feiras aqui pra vocês, tá? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!